O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra meningite C até 30 de julho. A campanha, que havia terminado em abril, foi retomada devido a baixa adesão. O governo de Minas recebeu 400 mil doses do imunizante para serem distribuídos entre os municípios. Nós viemos até a Secretaria de Saúde para conversar com a Coordenadora de Vigilância em Saúde, Rosilene Melo, sobre o assunto. Então, o Ministério, a Secretaria de Estado de Minas Gerais prorrogou a campanha até dia 30 do 7. Essa campanha é a campanha de meningite C. Nós estamos recebendo doses desde o início da campanha e nessa última remessa agora nós recebemos 50 doses. E eu quero lembrar que essas 50 doses não é somente para a campanha. Nós temos que distribuí-la para a campanha e para a nossa rotina, que é a vacinação do calendário nacional de vacinação. E essa campanha, ela está liberada para as pessoas, os adolescentes acima de 16 anos, que não estejam com comprovação da vacina. E, Rosilene, como que está o vacinômetro aqui em Piuí? Olha, nós já vacinamos até o momento 880 doses, né, pessoas. E, assim, está sendo bem devagar. Mas, assim, o pessoal que está procurando, muitos que estão procurando a central de vacina, já estão com o cartão completo, né? Que essa vacina, você toma uma dose com três meses de idade, depois com cinco. Aí você faz um reforço com um ano e entre 11 e 12 anos você repete esse reforço. Então, assim, se a população estiver com esse esquema completo, não tem necessidade de estar tomando. Agora, quem não estiver com a comprovação, tem a necessidade de estar procurando a central de vacina e estar tomando uma dose dessa vacina. Pois é, e eu gostaria que você alertasse a população que está em casa para fazer, para se vacinar, porque a meningite é uma doença muito séria, né, Rosilene? Sim, é importante, né, eles estarem procurando a central de vacina, porque essa vacina protege, né, contra a meningite C e evita, né, complicações. Então, é importante estar olhando o cartão de vacina e estar procurando a central de vacina para estar tomando essa vacina. Então, tá aí, pessoal, vocês têm até 30 de julho, então procure a central de vacinação que fica localizada aí na rua Rafael Gonçalves Tomena, é isso, Rosilene? Isso. Qual horário? De sete até as dezenove horas, de segunda a sexta. E a maior forma de prevenção é, com certeza, a imunização. Isso, é se vacinando.